Kelvin destaca a força do Clube do Remo diante da Tuna, fala aí torcedor azulino. O canal de notícias do nosso grandioso Clube do Remo está de volta com mais um vídeo repleto de informações atualizadas para você. Mas antes, já sabe, torcedor, deixe o seu like no vídeo e, se ainda não é inscrito, já se inscreve. Feito isso, vamos prosseguir. Pelo segundo jogo consecutivo, o Clube do Remo desencadeou sua força física e mental no segundo tempo, uma estratégia crucial que os colocou na liderança no confronto da semifinal do Campeonato Paraense de 2024. O atacante Kelvin se destacou como um dos pilares da equipe azulina, que triunfou sobre a Tuna por 2 a 1, nesta quinta-feira, dia 28, em um jogo realizado no Estádio Olímpico do Pará, em Belém. Estou comprometido com o trabalho diário, e o técnico reconhece o esforço de todo o grupo. Tenho recebido apoio dos meus colegas e do treinador, que tem me proporcionado oportunidades. Continuarei a aprimorar meu jogo e confio no potencial de todo o time, afirma. Apesar da vantagem conquistada no jogo de hoje, o atacante alerta a equipe sobre a importância do próximo confronto para segurar a presença do Remo na final do Campeonato Paraense de 2024. Sabemos que foi apenas o primeiro embate. É crucial descansar e nos prepararmos completamente para o segundo jogo, conclui. Então é isso, torcedor! E aí, Nação Azulina! Como está sua expectativa para o jogo do Leão neste domingo? Comente abaixo se está confiante na vitória do Clube do Remo. Vou ficar por aqui, em breve, trarei mais notícias para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo!